Música Se o teu vir à igreja É preciso estar doente Não há fé em você Sabe o que é que atrasa a tua vida? É o estado do teu coração Como você está lá É que cancela A coração Por causa Do que está dentro do teu coração O que está dentro do teu coração O que você pensa do teu chefe Cancela a tua oração De promoção O sentimento que você tem do teu chefe Cancela a tua oração De promoção De promoção O poder na tua boca Para plantar E para destruir E tudo o que você fala Sem o teu coração estar limpo Você o fala para a tua própria destruição Tudo o que você faz Com murmúrio Te libera a morte Te libera a morte Lead you to death Melhor é não fazer Melhor é não falar Até Que teu coração Esteja engajado Depois faça Depois faça Melhor é não fazer Até que teu coração Esteja engajado Depois faça Deus Não abençoa Nem visita Pessoas Necessariamente Bondosas Mas Acho que crê Deus identifica o homem Quando o homem carrega a palavra Se o teu coração não tem a palavra Deus não tem como te identificar Quando buscar-se a Deus do coração Se o teu coração não tem como Você só pode ser misericordia Você pode ser misericordia Você pode ser misericordia